Pois é, meu povo, vamos ter projeto novo aqui no canal. Mas isso não vai cancelar o nosso Projeto Vampiros, o Projeto Vampiros continua aí. Esse é um projeto a mais, chamado então Projeto Suspense. Vem comigo logo depois da nossa nova abertura, pra gente conversar sobre esse projeto. Vamos lá. 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 Olha pra vocês essa capa, gente. Olha que capa macabra, sinistra e impecável, né, gente? É edição antiguíssima, antiga, 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 velhinha. Essa aqui deve ser da década de 50, de 40, por aí. Olha a folha de rosto, gente. Que legal. É, eu acho que ela é da década de 40. Porque essa coleção aqui, geralmente saía da década de 40. Vamos ver aqui. Não, não é da década de 40, é da década de 60, 1966. Tá aqui. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas tá por aqui. 1966. E é um livro muito legal também. Tem muito autor. Tem o Ray Bradbury aqui, gente. Olha pra vocês verem que legal. Tem muito autor interessante. Tem o Dashiell Hammett. Tem o Gui de Mopassan. Tem o Jack London. Tem o Monteiro Lobato. Olha pra vocês verem. Tem muita gente legal aqui. Machado de Assis. Edgar Allan Poeckes, que é considerado o pai da literatura policial, né, gente. Com o seu detetive Dupan, né. Então, vamos usar essa coletânea também. E, na mesma coleção, tem esse aqui. Obras-primas do conto policial. Da editora Livraria Martins Editora. Olha vocês verem. Que legal também. Muito interessante, né, gente. E esse daqui também é uma coletânea antiga. Vamos ver aqui qual que é a data dela de lançamento aqui do Brasil. Essa aqui é de 1960. Tá aqui também. Tá ali também. 1960. E também tem muita gente interessante aqui nessa coletânea, viu. Eu gostei. É literatura do jeito que a gente gosta. Esse aqui é o índice no começo. Mas é, olha lá. A folha de rosto dela, gente. Que legal. Parece ser muito bom esse livro aqui. E só conto interessante, né, gente. Só conto raro. Só conto difícil de encontrar. Conto que não tem mais reimpressão aqui no Brasil. Então, vamos usar ela também. A próxima é, então, Maravilhas do Conto Policial. Essa aqui é da editora Kultrix. Olha pra vocês verem essa capa, gente. Que obra-prima. Que obra de arte que é essa capa. Olha a edição. Antigona. Olha aqui, gente. Que legal. Muito legal. Muito, muito legal. E essa edição vem com um plus. Porque eu já comprei outros livros dessa editora Kultrix aqui. Tudo livro antigo também. E eles vêm em papel broxura, né. O livro é broxura. Mas esse aqui, eles encadernaram o livro, pessoal. Olha pra vocês verem que legal. Aqui você solta a capa. E tem uma encadernação muito chique. Que eu não sei se foi a própria editora que lançou o livro assim. Se foi mandado fazer pelo Sebo ou pelo antigo comprador. Mas olha aqui que legal, gente. Olha, é capa dura. E olha aqui esse detalhe. Que fizeram na capa do livro assim, ó. Embaixo relevo, gente. Ficou muito legal. Muito legal. Eu adorei. Ficou muito bonito, gente. Agora tá certo. Deixa eu ver o posto de cabeça pra baixo. Nossa, muito legal, gente. Achei muito legal. Vamos ver aqui qual que é o ano de lançamento. Olha, subiu até pó aqui. Pra vocês verem o tanto livro antigo. Vamos ver qual que é o ano de lançamento aqui. 1951, povo. 1951. É antigo. É antigo. É antigo. É antigo. Paguei barato. Não paguei caro, não. R$7,90. Olha lá, ó. R$7,90. Não paguei caro, não. E essa daqui já é a terceira edição. Ou seja, a primeira edição deve ser mais antiga ainda. Vendeu bastante, então. Pra chegar na terceira edição, né? E eu gostei demais. A gente vai usar essa coletânea também pro nosso projeto suspense. Porque deve ter muita coisa boa pra poder tirar disso aqui. Esses livros antigas, essas coletâneas antigas, geralmente tem muita coisa boa, né, gente? Geralmente elas tem um material extra, um material assim, que não é reimpresso. Então, vamos tirar daqui também. Tenho esse daqui, ó. Os Mais Extraordinários Contos de Suspense. Eu tenho Os Mais Extraordinários Contos de Horror também. E aqui tem o de Suspense. E não tem. Eu não encontrei Os Mais Extraordinários Contos Policiais. Eu acho que nem chegou a ser lançado. Mas eu ouvi falar. Só que eu não encontrei registro. Então, capaz que não foi lançado de verdade, né? Essa capa doida, psicodélica aqui. E esse aqui é uma edição de que ano? Vamos ver aqui. Se tem falando qual é o ano da edição. 1966. 1966. 1966, pô. Olha pra vocês ver. Aqui. 1966. É um livro antigo também. É um livro que tem muita gente interessante aqui. Tem muito conto diferentão. Tem muita coisa assim, esquecida pelo tempo. Esquecida pelos leitores. Que a gente vai usar. Vamos ver se é bom. Tem esse aqui que eu acho que é o mais antigo de todos aqui. Tanto é que ele é tão antigo que a capa dele foi impressa com o mesmo material que usaram pra fazer o miolo do livro. Que é então os mais belos contos policiais dos mais famosos autores. Da editora Vecchi. Olha pra vocês ver isso aqui, povo. Isso aqui não é capa brochura. Isso aqui é o mesmo material que fizeram no miolo. A mesma folha que tá no miolo é a folha que tá na capa, gente. Muito, muito, muito antigo. Olha aqui a lombada. Toda nesse papel do miolo, gente. Olha aqui. É como se você tivesse pegado um livro sem capa. Só que a capa dele foi impressa no miolo. Olha pra vocês verem. Que doido, né, gente? Esse aqui é o mais antigo dessa coleção que eu tô mostrando pra vocês. Vamos só ver a data dele aqui. 1942, povo. 1942. Isso aqui é antigo mesmo. Editora Vecchi. E eu tenho outros dessa editora aqui. Eu tenho os mais belos contos terroríficos volume 1 e volume 2. E eu tô muito doido atrás dos mais belos contos alucinantes. Parece ser bem legal também. E aqui tem muita coisa antiga. É um gigantão, né? Bem legal, mas não tão gigante quanto o próximo que eu vou mostrar. Esse aqui é o maior de todos os livros que eu vou mostrar hoje, nesse vídeo. Que é, então, os 100 melhores contos de crime e mistério da literatura universal organizados pelo Flávio Moreira da Costa. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. É uma bíblia gigantesca. É enorme, enorme, enorme. E sem contos, né, povo? Sem contos. Então, tem todo mundo aqui que já escreveu literatura policial um dia. Vai estar nesse livro aqui, né, gente? Não tem como. Tem até a história do Antigo Testamento, povo. A história de Sansão. Olha pra vocês verem. O assassinato de Isbao. Nossa, tem muita coisa. As Três Maçãs da Mil e Uma Noites. Tem o Édipo Rei. Nossa, tem muita coisa. Tá lá. O Charles Perotti. Tem o Voltaire. Do Balzac. Do Dostoiévski. Um trecho do Crime e Castigo. Do Robert Louis Stevenson. Do O'Henry. Já li muitas histórias de terror do O'Henry. Do Gui de Maupassant. Tem muito... Nossa. Sack. Tem muita gente legal. Muita gente legal. Ambrose Bierce. Nossa, muita gente interessante aqui. Muita coisa legal. Edgar Allan Poe. Não podia faltar. Wilkie Collins. Muita gente legal. Edgar Wallace. Baita autorzão também. De literatura policial. Raymond Chandler. Não podia faltar. Arthur Conan Doyle. Tem que estar aqui, né, gente? Dashiell Hammett. Outro conto do W.W. Jacobs. Vamos ver se é bom. Vamos ver. Deve ser legal. Na biblioteca. Parece interessante. A gente só lê o... A Pata do Macaco, né? Qualquer coletânea que você pega tá vendido da Pata do Macaco, né? Aqui tem o outro dele. Então, esse livro eu vou usar também. E vou usar bastante, né? Porque é gigantesco. Deve ter muita coisa boa aqui. E de contos são esses. Tem um aqui que é de contos, mas não é. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Esse bendito aqui, gigantesco aqui, que é então a obra completa que o Sir Arthur Conan Doyle fez do Sherlock Holmes. Seu personagem mais célebre, né, gente? Essa aqui saiu pela editora HarperCollins. É um box. Grandão. Grossão. Tá cheio de pó. Faz tempo que ele tá guardado ali que eu não li ele ainda. Eu já li várias obras do Sir Arthur Conan Doyle escrevendo pelo... Pelos Sherlock Holmes, né? Eu li, eu acho que os quatro... Não. Dos quatro romances, eu li três. Eu li o Signo dos Quatro. Eu li o Cão dos Baskerville. E eu li o Vale do Terror. Eu não li o Estudo em Vermelho. O Estudo em Vermelho eu não li ainda. Agora, os contos do Arthur Conan Doyle escrevendo para o Sherlock Holmes, eu não li nenhum. Eu não lembro de ter ele nenhum. Então, a gente vai utilizar aqui tanto os romances quanto os contos. Vou tirar um aqui, só para vocês poderem ver. Os livros seguem tudo no mesmo padrão. Só vai mudar a cor da capa. É assim, ó. Esse aqui é o volume 1. Então, no volume 1 deve ter os romances, né? Dois romances em um, dois romances em outro. Tá lá. Tem aqui o Signo dos Quatro e o Estudo em Vermelho. É isso mesmo. Aí, depois, os demais romances estão no outro volume e os contos. Então, a gente vai usar. Não pode faltar, né, gente? E agora, vamos para o restinho aqui, que são livros, romances mesmo, né? Livros inteiros, novelas, esse tipo de coisa, né? Eu peguei para ilustrar aqui dois da Agatha Christie. Esses dois... A gente vai trazer muita Agatha Christie aqui, mas esses dois é o que eu mais quero ler dela. Que é, então, Um Passe de Mágica e Morte no Nilo. Esses dois... Peraí, aí. Culpe. Esses dois eu quero muito ler, porque eu fiquei sabendo, eu vi, eu sei, que tem filmes baseados nesses livros com a Bette Davis, a minha diva amor. Vocês sabem que eu amo aquela mulher, né? E eu quero muito ver a adaptação com a Bette Davis. Mas primeiro eu tenho que ler o livro. Por quê? Eu não tenho problema em ver o filme primeiro e depois ler o livro. Eu não tenho problema com isso. Mas, nesse caso, você quer literatura policial. Literatura policial, a gente tem que ler pra poder descobrir o assassino primeiro pra depois ver o filme. Porque se você já ver o filme, você vai ler o livro, você não vai ter o mesmo ânimo. Porque a graça de um livro de detetive é você descobrir quem é o assassino. Você ir juntando as pistas ali e ver o que vai dar. E, então, esses aqui eu vou ler o livro primeiro. Depois eu vou ver o filme. E eu quero ver o filme por causa da Bette Davis. Agora, vamos lá. Eu separei... Eu tenho três dela, mas eu separei um da Mary Higgins Clark, que é, então, Alguém Espia Nas Trevas. Dizem que essa autora é excelente. Comparam ela com a Agatha Christie. Dizem que ela é uma baita autora de romance policial, de romance de suspense. Parece ser bem interessante. E eu vou ler... Vai ser o primeiro livro que eu leio dela. Vai ser esse aqui, Alguém Espia Nas Trevas. Vamos ver se eu vou gostar. Separei aqui alguns thrillers também policiais, livros de suspense, de mistério, que parece ser bem interessante. Separei aqui, então, O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Essa autora aqui, todo mundo fala que ela é muito boa, né, gente? E dizem que ela é muito fã do Stephen King, né? Então, vamos ver aqui. Eu sei que falam que, por mais que no começo pareça ser uma obra sobrenatural, no final é uma obra policial mesmo, uma obra de terror, de investigação. Não de terror, falei errado. De investigação, de mistério, de suspense e uma obra calcada no real. Nada sobrenatural. Em todos os livros dela, se eu não me engano, já tem três publicados. Eu vou ler esse aqui, vamos ver se eu vou gostar. E, aqui, vamos lá. A Essência do Mal, do Luca Deandrea. Será que ele é italiano? Vai pra vocês verem que legal essa capa. Eu comprei essa edição faz bastante tempo. Não, nem comprei. Eu acho que essa aqui eu não comprei. Essa aqui eu recebi de parceria. Eu acho que foi. Eu acho que foi, sim. Faz bastante tempo que eu tenho ela, desde o lançamento. E eu não li ainda. Então, dizem que é muito boa. Vamos ver. Esse aqui eu comprei em Cebo. Tô muito curioso pra ler. Que é o filme noturno da Marissa... Como é que é? Cadê o nome da mulher, gente? Marissa Pessel. Marissa Pessel. Alguma coisa assim. Eu não sei falar o nome dessa mulher, não. Mas aí vocês veem que legal, gente. Gordão, 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 gordão. Dizem que é um livro no ar. Muito misterioso. Que envolve o mundo do cinema, o mundo da fama e diretores. Esse tipo de coisa parece ser bem legal. E dizem que é excelente. Separei aqui um thriller A Mulher na Cabine 10 Da Root War Aqui. A um assassino a bordo Da Aurora Boreal. Mas como detê-lo Quando ninguém acredita na sua existência? Legal, né, gente? Parece ser interessante. Gostei aqui. E o último que eu separei aqui Foi, então, O Guardião Invisível Da Dolores Redondo. Esse aqui é o primeiro livro Da coleção da trilogia Bastam. Mas eu não sei se saiu as outras continuações. Mas o que eu sei é que cada livro É independente. Começa e termina ali E pronto, acabou. Ele tem um filme, né, Que saiu pela Netflix, né? Inclusive é a capa dele. A capa desse aqui É a capa do filme. E meu amigo Lucas Dallas Lá do canal Pulp Fictions Vive me recomendando esse livro. Ele fala que é um livro maravilhoso. Que o filme é igualmente bom. Então eu tô curioso. Quero ler esse aqui. Vamos ver se eu vou gostar. E finalizamos. São esses os livros Que eu separei Por enquanto Pra gente falar No nosso projeto Suspense. Vamos ver se vocês vão gostar. Vamos ver se vai ser legal. Eu tô confiante. Eu acho que vai ser muito interessante Porque é uma forma de literatura Que eu gosto muito E que eu trago bem pouco Aqui no canal. Então, quero trazer mais Porque é muito legal, gente. É muito divertido. Então, eu espero que vocês curtam, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí E até o nosso próximo vídeo, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.